Eu quero te fazer sentir, como é quando encontrei o meu lugar ao sol, o lugar ao sol, eu sei que você percebe em mim, se é melhor junto porque quer ficar só, porque fica só. JP! JP versus do Rap, terceira batalha da noite, você de casa chega com nós, eu quero ver, eu quero ver! Ae, geral, levanta a mão na humildade. Geral, 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 geral. A virada. Alguém é assim, ó. Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eternizando o sabotage, o sistema eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Jau! Pode falar. Jau! Pode pá, pode pá, pode pá, pode pá, pode pá É 30 segundos que eu batendo em mundo Sabe que eu transformo em realidade Tudo que eu canto, por isso eu garanto Você é só garrinho, seu coração de tinta Você não faz rima, por isso não pinta Realmente, mano, é 30 segundos Eu só ligo pra minha opinião Então foda o que sou, segundo os 30 Eu faço a parada, JP não trava Sabe por que eu trago dicção? Eu realmente não tô até de facção Sua rima é só de ficção Você traz o do rap na nomenclatura Mas você não é cultura Pois se fosse de quebrada, fusão Ser do rap é mais que uma obrigação Não é sentido pra vangloriar Vou te tombar, vou fazer assim Sabe que agora que eu já vou chegar Fazendo-se instale até o fim Faço festa assim Tá ligado que agora, parceiro? O seu ataque é súbito Porque vai estar do hip-se na sua lápis Enquanto eu não sou fator, mas eu não pulpo Eita danado! Direito de resposta do rap em 30 segundos! Ué! Puxa! 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 Aê! Tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim, tipo assim Ser do rap é mais que obrigação Entendi o que você falou na levada Eu sou do rap e é pelo meu nome E o nome veio pela minha caminhada Antes de você falar que eu sou ficção Venha na calma de um monge Não é ficção, é fricção Impulso pra trás pra mim chega mais longe É, assim que eu faço Você é capaço Vou te quebrar Eu só ligo com a minha opinião O JP acabou de falar Ei, amigo, isso é hip-hop Você não entendeu? O foco é também nas crianças Não ligue só por sua opinião Ligue pra dos outros pra você obter a mudança Isso que eu faço você não entendeu? Demorou que é arte do improvisado Eu sou do rap e eu sou da favela Não é porque é corintiano que é favelado Mano, isso que eu faço você não entende assim? Você dá um caldo Nós é camisa nova Só que não é aposentado igual Ronaldo Plô, 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 plô! Aí, família, não é por nada não Os emissos não tá despertos sendo uma rema, ok? Então respeita essa porra, mano Vou tá som valendo aí Um minuto pra você de casa, velho JP atacou Do rap respondeu Paluga Não! Olha aqui, ó Bem safadão Mandou um t-shirt de 5-bits Bem safadão, hein? Que isso, né? O nick da galera é embaçado, velho Bagulho e criatividade é mil Aí, libera aí a galera pra escrever, mano Eu fico vendo esses emojis aqui, velho Chuma de pogue então, galera Chuma de pogue nessa desgraceira 1 a 0 do rap Terminou, começa Marquinhos vai 30 segundos Aí, ó É só os índios mais pesados da tribo que incender isso é batalha Não tem! Não tem! Não tem! É só os índios mais pesados da tribo que incender isso é batalha Não tem! Não tem! Não tem! O rap chegou Certeza que foi um bobar Só que eu lembrei de Joaquim Bo É contra o JP, mano, eu sou cruel Esse aqui é o JP, mas não cumpriu seu papel Amigo, cês sabe que do rap vai assim Sua surda é rap bruto, eu vou do começo ao fim Eu faço rima, não sou bruxo e eu tô sem vassoura Sou do rap e Edward, meu pretalho é mão de tesoura Assim que eu faço, mano, pode crer Certeza que no verso, agora eu cheguei pra assombrar você Os índios mais pesados da tribo que incender A pena que chegou na oca, mas só mandou rima feia Mano, assim que eu faço e eu tô firmão Esse aqui foi meu ataque de verdade e expressão Isso não é ó que eu me sinto em casa Mas com certeza o J tá em brasa Eu tô numa lavoura, você é Eduard, mão de tesoura Foi cortar as costas e cortou suas próprias adas Foi cortar, vou tombar Tá ligado, cê não rela Porque rimando é Nutella Realmente cuzão, cê não é sequela Eu não sou favela por ser Corinthians Eu sou Corinthians por ser favela Então cê não tá acompanhando nem raciocinando Eu já percebi que agora, num patupano O quadro até caiu, cê é freguês Primeira vez que o enquadro caiu pro seu lado É a primeira vez, é Mudando a estatística contra a balística J faz a rima tipo fora da logística Tá ligado, meu parceiro, que eu tô em troll Fazendo o verso foda, você está no one soul J.P. não é Eduard, irmão de tesoura Com a sua melanina é o Eduard que não sai no som Pô, 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 pô Pô, pô, pô Afe É dos amigos Não encabe nem aqui, não ia passar a ser uma forma não Tem rima de sobra Vamos Vamos que vamos, vamos que vamos Votação na tela Terceiro round na casa Vai Então é isso, dois, 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 dois Bora que bora DJ Liute se na casa Abrava E aí Eternizando o sabotage o sistema Eu vou sabotar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E se você é no hip hop, coloca sua mão pro ar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Pô, pô, pô Pô, pô, pô Eu não sou Eduard, irmão de tesoura Eu sou cria Mas quando eu tenho meu próprio dinheiro Não é trampana em tesouraria Essa que é a caminhada É o dinheiro próprio Pra ver que você tá se perdendo É a brisa do off Eu gostei as gotas e cortei minhas asas Isso que o J.P. falou Só que eu dou papo com a du Eu cortei minhas asas com a minha mão de tesoura Resolvi fazer rap Minhas palavras são Red Bull Minhas palavras são Red Bull É tipo energy drink Mas sabe que é compromisso, mano Então eu não brinque Você pode pegar essa pinta Mas você não esquece Eu sou Icaro Só mostro as asas pra quem merece Ai! Demorando, pode crer Mostro as asas pra quem merece Um bagulho eu vou te dizer Mostrou tanto as suas asas aí Mostrou que tá de terno Pode mostrar as suas asas Que eu te mando pro inferno Pode mandar pro inferno Que eu volto igual Lucifer Você tá na escuridão É uma luz sem fé Não sei qual que é da caminhada Mas você não redolve O mundo tirou minhas asas Mas fode que eu te desamo Ai, da hora Ele falou que é Lucifer Esse maluco agora tá achando Que ele é muito fabuloso Ele é Lucifer Uma série do Netflix Só pra interagir com algo religioso Realmente é uma série da Netflix Que trouxe representatividade Pro preço até tá no céu Porque caso você não conhecesse Seu culto é o único preto anjo da série É o Amenadiel Ai! Pode crer o Amenadiel Esse maluco é Siga Pode falar Não tô em choque É a série do Lucifer Onde mostra que o diabo na terra Tá lá em Nova York Lu, 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 Lu Vamos fazer essa matéria Nossa, o que é isso velho? Vamos que vamos 30 segundos votação no ar o pessoal falou que é Los Angeles bora JP, próxima fase palmas pro rap, família eu sei que você percebe em mim se é verdade o porquê tem explicação